Estamos aqui na rua, os caras são hortas. O que é isso? Só descansando. A tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua. Vamos aí galera, jogar tinta no muro. Vamos colorir a cidade cinza. Isso não parece uma sinagoga como esta. Cruze a estrada. O Google marca uma sinagoga, mas é uma assembleia de Deus. Todos somos um, a serviço do criador. Estamos aí na Avenida do Estado, com a Luiz Grama. Não vem cá. Os bravos trabalhadores. O prédio do Boinesco, parece que está em manutenção, pelo que eu observo. Vamos lá. 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 Vamos lá.